Muita gente fala assim, não, não pode falar porque atrai. Nossa! Em vez da morte, fala, não quero falar sobre a morte porque atrai. Se você fala assim, cara, eu mudaria tudo na minha vida? Cara, então muda, porque talvez você tenha 30 dias, você não sabe. Eu olho pra vida. O que eu preciso mudar? Eu tô honrando essa vida? Porque isso que deram pra gente de vida é muito precioso, cara. Tá vendo? É muito precioso. E como é que eu gasto isso? O medo, o sofrimento, faz com que você pare de olhar pro outro. Então tem a ver com a sua dor, com o seu desespero. E não da outra pessoa que tá sofrendo. Que a morte também é isso, assim, é uma entrega total de falar. Você admitiu, admitiu que você não controla mais a sua vida. Que isso mais, cara, a vida é muito rara. Então se você honra, independente da sua, você fala assim, não quero, isso aqui é importante. Porque a morte é uma coisa que é fundamental na nossa transformação, na nossa evolução. Se você tá imprestável, fazendo só quimioterapia, sem cuidar da tua saúde, você fala, eu quero morrer. É importante que você dê conversa com a sua família. Quem são as três pessoas que vão te defender? E aí E aí